Deputado, se a questão não se aloca o Instituto Nacional de Farmácia e o Produto Médico, que não tem a população, mas a população continua a ler o menos em Moro e a facilidade de saúde. E a âmbito do debate da especialidade de orçamento geral do Estado, tem a reunir o Rua Nulo Reis em Lima, o Instituto Autônomo Tolo, que é o Instituto Nacional de Farmácia e o Produto Médico, Serviço Nacional de Ambulância na Emergência Médica, no Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Leste, representante povo e o Parlamento Nacional, questiona montante orçamento geral do Estado e o Instituto Nacional de Farmácia e o Produto Médico, o montante Tócona Sanolú Reis em Lima, também a população e o território nacional continua a ler o menos em Moro e a facilidade de saúde. O seu orçamento Tócona Sanolú Reis faz a categoria salário-vencimento a multa-rejo-nato-sia-reis em bem-serviço a multa-tócona Sanolú Reis em, transferência pública a multa-tócona Sanolú Reis em, capital menor a multa-rejo-nenulú Reis em Lima, no capital desenvolvimento a multa-rejo-natustulú Reis em. Não é deputado proponente o se bancar da governo, no bancar da oposição, o ministro da Saúde, ele dos Reis Amaral, ato clarifica quando o assunto refere. Em 2025, o Ministério da Saúde foi a estrutura das despesas, que foi muito bom para o produto farmáceico e medicamentos, porque o seu orçamento é o que tem, ali está a verba, ali está a verba, ali está a verba, ali está a verba, ali está a verba. Em vez de ir para a partir de lá, na Barra da Saúde também importa a Aimuro, também não sabe que ele deve ter investido, ele deve ter produzido a Aimuro, como ele deve ter rendido, também não sabe que ele deve ter cooperação, ou o Reino-B produz Aimuro, para ele desenvolver, ele deve ter plantas medicinais, várias demais. O Ministério da Saúde levou a atenção. O que é o Fundo Petrolífero? 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 O Fundo Petrolífero?